Olá, 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 meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Vem Que Tem Pedal. É isso aí, galera. Comprei uma câmera de vídeo aqui, a Garmin Verb Elite, e aí vou mostrar pra vocês o unboxing dela. Como vocês podem ver, o produto veio muito bem embalado, né? E vamos abrir aqui então pra ver como é que tá esse daqui, como que ele veio. Vamos abrir aqui, pra ver o que a gente encontra. Papelzinho amassado, nota fiscal, nota fiscal aí. Um papel pra amassar e... Tcharam! Aí está. Vamos tirar ela daqui de dentro. A embalagem. Vamos colocar ela aqui. A caixa. Não veio mais nada, né? Olha aí ela. Ó, é bonitona, hein? Caixa lacrada. Lá que daqui também. Beleza. Garmin Verb Elite, HD Action Camera, GPS. O foco aí tá um pouco distorcido, mas tudo bem. Vamos abrir aqui então, ver como é que vai funcionar isso daqui. Importado por Garmin do Brasil Limitada. Garantia 12 meses da data da venda. Validade indeterminado. Ótimo. Eu não queria cortar, eu gosto de desconectar, mas vou passar a faca aqui. Acho que vai ser melhor do que tentar. Ótimo. Vamos abrir aqui. Ao abrir, a gente vê aqui as orientações. Beleza, já comecei a destruir tudo aqui já. O que que veio? Vamos ver o que que saltou daqui. Manualzinho. Tranquilo. Com adesivo. Deixa eu abrir aqui. Um adesivinho plástico, ó. Que bacana. Ele é plástico, parece que não deve estragar se molhar. Manualzinho rápido. Em outra língua. Em outra língua. Em outra língua. Outra língua. Outra língua. Algumas orientações. Com relação a exposição, frequência E acho que esse daqui é o manual um pouco mais detalhado Agora focalizou Manual um pouco mais detalhado dele Com algumas especificações um pouco melhores Aí aqui, embalado em plástico bolha Nós temos a bateria dela Colocar este lado primeiro Uma bateria de 2.000 mAh 3.7V Não sei se vocês estão conseguindo ver aí Aí, agora deu pra ver Ok, mais nada aqui dentro Um cabo Pra poder carregar e passar as informações para o computador Certo? Cabo é curto A gente pode ver Cortinho Certo? O que mais nós temos aqui? Uma base de fixação curva E Umas peças para Realizar o encaixe Desde que eu não destrua, né? Vai durar desde que eu não destrua Mais um coisinho Certo? Vamos deixar aqui O que mais nós temos aqui? Aqui Ele solta Como é que funciona isso aqui? Aqui Vamos desmontar mesmo Pra conseguir tirar É de rosca Vocês podem ver ali Que é de rosca E Essa é a câmera Né? Vem com uma película aqui Pra desconectar A gente vê que tem um botãozinho aqui Pra desconectar Você aperta Ele solta E aí pra encaixar A gente vem Nesse movimento E Pronto Tá firme Sem problemas nenhum Certo? Tamanho da câmera Com suporte Né? Aqui se a gente Soltar A gente consegue prender E posicionar ela Certo? Então Não parece ser tão Grande assim Né? Com certeza É maior do que a Do que a GoPro Né? Parece ser um pouco Mais pesada Também Tá joia? Aqui Nós temos Botão pra ligar e desligar Alguns outros botões aqui Todos estes aqui São botões Esses três aqui Né? Depois eu tenho que ver o que é cada botão Botão de liga e desliga E aqui Pra começar a Gravação Certo? Aqui Se a gente desconectar Lá dentro a gente Tem As saídas Né? Micro USB E HDMI Né? Vem e Conecta Fechou Não entra água Aqui É só uma alavanquinha Que a gente vira Tá? E aí A gente Puxa ela Puxou Bateria Espaço pro Pro cartão de memória Aqui Né? E A bateria Ela vem Nesse sentido E a gente Coloca a Bateria Aqui Faz um Cliquezinho Outro Clique Pronto Fechou Aqui Entrada De Microfone Certo? Quando a gente Coloca Ela No Suporte A entrada De microfone Continua Aqui Depois a gente Vai fazer Os testes Aí Ver se Como é que Fica Esse áudio Dela Certo? A lente Não tem Nada Que proteja Ela Mas Eu acredito Que seja Muito boa Pelo menos Os vídeos Que eu vi Na internet Aqui É um Led Para indicar Que está Gravando O famoso Está piscando Está gravando No caso Não está Piscando Nada E aqui Nós temos Uma película De proteção Com Uma tela Com monitor Se a gente Conseguir ver Aqui Botão 1 É ok Esse botão Da frente Muda para o lado Esse botão Do meio Muda para o outro lado Certo? É isso aí Pessoal Então Acho que foi apresentada A câmera Para vocês E Espero que tenham gostado Os próximos vídeos Do canal Pelo menos Os que eu estiver Pedalando Vai ser com ela Tá? Outra coisa Que dá para a gente Fazer aqui Ó Solta E Consegue Posicionar Ela Ou para cima Ou para baixo Beleza? Espero que tenham gostado Se qualquer dúvida Coloquem aí no canal Escrevam nos comentários Eu vejo Se eu souber responder Eu respondo Se eu não souber Eu respondo também Mas Digo onde vocês podem procurar Essa dúvida de vocês Ok? Então Até o próximo vídeo Um abraço Até mais E Tchau Tchau